Fala aí galera, beleza? Aqui o João. Então bora jogar Skywars aqui no... Então eu tô gravando galera, então... É, isso aí. Depois vocês veem o vídeo lá no canal. Quando começar a partida eu volto. Ah, o link do canal dele vai tá na descrição e isso eu vou falar mais detalhadamente no fim do vídeo. Então, já volto. Já volto. E aí galera, voltamos. Já vamos começar a partida aqui. Bora lá. Galera, primeiro vídeo de Minecraft no canal, hein? Mano, aonde que tu... Como é que eu tenho isso? O que que tá aqui? Palamina? Verdade. Galera, eu sou nobe no Star, então... É, se eu fazer merda... Eu não vou dizer noob no Minecraft, mas... Ele é meio desaprendido. Não, eu sou noob mesmo. É, melhor ser noob do que desaprendido, eu acho. Tá, só tem uma flash séria. É. Tá, tem que pegar pedra e fazer os... Eu esqueci de pegar... Eu esqueci de pegar... Kit. Tem dois kits grátis, o... Ai! Ô! 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 Oi! Meu Deus! Não, mexeu. Deixa quieto, eu não vou. Cadê... Nossa, tem que fazer crafting table. Cadê a madeira? Tem... Tem uma ilhazinha com árvore do lado. Ah, really, velho? Eu tenho que ir pular ali. Tem que pegar pedra. Que indignação no menino de jogar num server que nem crafting table tem no chão. É, lógico, mano. Tem que ter crafting table e pronto, tá ligado? Faz três anos, quase que não joga mine. E quando joga, ainda que as coisas é fácil. É, lógico, sim. Meio que é assim. É nada. Aí, consegui começar. Inventário arrumado, partiu ir pro meio, sei lá, ou ir pra alguma ilha. Tem gente no meio? Já? Tem gente no meio? Já. Pelo menos tem uma ponte gigante pro meio. Eu acho que isso... Isso aparenta uma pessoa no meio. Sim. Você tá no topo do leaderboard. Aí, febrei. Caraca, tem uns diamantes ali. Você quer fazer careta de iron pra pegar? Ah, a gente começa com madeira também. Você começou com madeira? Eu comecei. Eu não. Você tá gravando com facecam ou não? Não, né? Tá gravando sem facecam. Galera, eu achei melhor deixar sem facecam porque, sei lá... Marecraft com facecam... Não é problema não. Matão assim, né? Beleza, eu fiz um pequeno de pedra, vou pegar uns carvão. Eita, tinha um cara aqui. Ai, o cara! Ai! Morri, morri, morri. Morreu já? Também não. O cara some e aparece atrás de mim do nada. Nossa. Então, não dá pra até expectar, então... Eu vou ficar esperando os outros. Tenta achar eu aqui. Fica me olhando. Hã? Tenta achar eu, fica me olhando. Não dá pra expectar. Não, mas fica com o celular. Então, quando ele morrer eu volto. Então, tipo, se você quiser ver ele jogando na partida dele, você vê no canal dele e eu vou fazer um treco pra funcionar no vídeo dele. Nem sei porque eu saí do Mare... Você pausou seu vídeo? Não. Tá bom. Porque eu vou zoar seu vídeo. Hahaha! Como é que tá a minha voz? Minha voz tá estranha? Tá. Então, é um programa que muda voz no Skype, eee pessoal... Mano, para. Dá meu vídeo, velho. Tem um eletro aqui. Fazendo ferro aqui. Fazendo espada de ferro. Tudo bem, Sofia? Palhaço? Tá me chamando de palhaço? Eu não. Uma menina aqui. Caraca, velho. Mano, faz muito tempo que eu não jogo Mine, é sério. Tô muito noob no Mine. Ai, menina, mandou um coração pra mim. Nossa, eu mandei um. Galera, tá muito difícil aqui, viu? Cadê o diamante que tá aqui? Ai, se eu quebrar ali, vai tá muito ruim. Se eu não fazer isso aqui... Ai, Pedro! Pô, Alex. Pedro, não. Pedro, Alex. Galera, eu tô quebrando a ele inteira, só pra pegar um diamante. Caraca, o que eu faço aqui? Vou fazer uma pontezinha. Será que tem Theo aqui? Ai, não, 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 não. Fiz nada, fiz nada, fiz nada, fiz nada. Como se matar sozinho. Nem isso que eu tô fazendo aqui. Mas, galera, deixa aquele diamante quieto. Vou pegar as ferras aqui, fazer uma espadinha de ferro, pelo menos. Beleza. Vou fazer uma mandura também. O que que eu preciso? Eu tenho... Eu tenho bota... Deixa eu pausar meu vídeo. E... Tá paciente. Vou me ver longe. Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz tá ali? Cadê? Vou colocar aqui. Cadê? Vou pegar aqui. Ai, aqui tem água. Aqui tem água. Não, 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 não. Ah, morri. Morri sozinho. Então, galera. Eu vou pausar aqui. E daqui a pouco eu volto. E ele vai fazer a finalização dele. Fala aí, João. Vai, João. Fala. Fala alguém. Sei lá. Eu sou a finalização de vídeo. Mas não, ele vai continuar. Hã? Mas não vai fazer a parte 2? Vamos, então. Vamos terminar esse vídeo. Depois a gente posta a parte 2. Então, beleza. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like. Deixe seu like. Pode dar uma divulgação. E se inscreva no canal dele. É, e o dele vai estar na descrição. E o meu vai estar na descrição do vídeo dele. Então, ó. Ok. Então é isso, galera. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.